A fusão visa fortalecer a posição da Paramount no cenário do streaming, dominado por gigantes como Netflix, Disney+, Amazon Prime e HBO Max. A Skydance, fundada em 2006, tem laços estreitos com a Paramount desde o início, com um acordo inicial de 5 anos para co-produzir e co-financiar filmes. A fusão cria uma empresa de entretenimento com um catálogo de filmes e séries de TV ainda mais robusto. A Paramount e a Skydance pretendem investir em novos conteúdos e plataformas para se manter na vanguarda da indústria do entretenimento.